Eita, chegamos, chegamos, Botos, chegamos, chegamos, fora a brecha, chegamos, ó, vamos lá, Botos, vamos apresentar aqui, pra quem não sabe, estou eu aqui, Nazinha, sejam todos bem-vindos, e o meu comentarista caro que iniciou após muitas e muitas e muitas e muitas, na verdade, momentos difíceis, é, ué, eita, o Gal me deu pouco, nunca recebi um pouco do Gal, até fechou minhas telas aqui, misericórdia, Nossa, dá um coração antecedente, nossa, dá um, né, TKS aí, boa, né, muitas e muitas, né, fases difíceis, peidalha, uou, olha aí, olha aí, olha aí, papai Claudio está no chat, papai Claudio aí, ó, falando, ô, que isso, hein, papai, que isso, cara, vamos jogar um pokerzinho, que isso, hein, peidalha, tá grandão, hein, Não, mas foda que é, tipo, ele jogar com nós é, tipo, sem querer ser desumilde, né, é, tipo, a gente deve ser level 1 no poker, né, ele é level 20 Sim, Botos, tá, ele é level 20 no poker, mas ele não, Nazinha tem idade pra ser mãe do Yuri, o chat pode ser cruel, né, Botos? É, 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 é isso, né, eu esqueci de me irritar Aí o abalo vem, né, mano, o abalo vem, né, vai adotar, vai adotar, né, vai adotar, né, velho, adotar Vai ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos Essa oferta é para todos os inscritos do canal, valeu Ninguém, né, já tinha perdido a vaga Ah, tá vendo? A avó do Botos, 90 anos, sabedoria, virou pra ele e falou o quê? Ah, não tem 90 anos, 80 anos 80? 90 moral, então 90 moral, né Pô, se eu chegar com 80, tá foda, né, eu já com 20 já tô fudido 20 não, né, tô mais perto do 30 Então, exatamente, Botos, e aí eu pergunto pro senhor Eu, com a minha idade aqui, que eu não vazo nem fudendo Que isso, o cacerato ainda virou Vazo o quê? 32? Que 32, cara, tu me respeita Ué, me testa Ó, se tem um cara que pode ganhar esse clutch com 39 de vida é o Yuri, né Nossa, ele é forte, ele é fortíssimo É, mas ele, tipo, ou ele vai Ué Guardou a dor Ué, voltou, voltou, foi um olé, olé, olé Errou E, e, ó, ó, movimentação, hein E ele vem, e ele faz uma smoke, ó, marota E, ó, ei, puxou a fire Todo mundo gosta da banana, né Se tem um cara que consegue dar um strafe bala num pé desse, sabe quem é? Tem Lato Lato Morreu Um pouquinho Mas é que ele não tava no clima, entendeu? A gente jogava junto na banana, né, quando é inferno Sim Eu adoro, eu adoro jogar na banana Ai, eu também, cara, adoro banana Mano, banana é muito bom, né, velho E tu tem que chegar batendo forte, né Tem Porque, tipo, se você deixar open banana, é F, né, velho É F É É meio foda, né Tem que cuidar bem da banana Uhum É, isso é true mesmo E, ó, o Art, ó, o do mal O Art, o Art, confia e abre tal, velho Beleza, o Cacerato, né, fez o serviço, etc Vai mandar, hein, falou que vai mandar, hein Calma aí, Boltz Olha lá o Yuri, ó o Yuri Que o importante, ele já avança Olha isso, olha isso, Boltz Olha esse jogador caro Mais um, mais um pra ele É Já falou que tomou ali também Vai ser mais um ali que vai de base Ou não Que isso, Lato Que isso De cachorrada pra cachorrada foi enlatado, né, o Art, né? Mas o Cacerato já, ó Enquanto tava rolando Ainda tem round Então, né, ainda tem round E nesse momento O do mal é levado Só sobrou enlatado E não sei O drop tá estrefezinho Esse estrefezinho me dá nos nervos Mas o enlatado pega o primeiro Não sabe onde tá o segundo É finalizado E aqui você A miruda, né? Nossa, miruda, né? Preparou o flash já, ó Ó A round é difícil pra fura, hein Tá difícil, mas é Mas é possível, hein Ó o Cacerato Ó o Cacerato Já explotou Nesse momento é 3x3 Quem vai dar o clique? Vai aparecer 2 na rampa Vai ter flash Toma essa flash Aqui é base, né? Nossa, eles já se bateram inteiro É Eita papai 7 godscent Eles foram o melhor do CT? Str, né? Não, eles foram o melhor do TR Agora eles estão o CT, né? Vamos ver se muda Olha ali Mas o Vini já pegou Ó o X1 O Vini gosta de trocar esse X1, né, velho? Na B, mano Nossa, e o Bartinho se não ficar esperto vai mamar Isso Molotovou, caiu Que isso, Bartinho Que importante Já tá rolando Flashes milionárias Tá rolando uma entrada O Cacerato já se posicionou no bombe da B Rola uma molotov ali no gerador Mas o Bartinho tá forte, hein? Ele já pega o primeiro Pega o segundo Já 3 kills nas costas do Bartinho, hein? Sobrou apenas o drop, hein, meu amigo Meu amigo Eu peguei uma pisa ontem Ó o Felps, hein? Ó o domínio da rampinha Ó o Felps, já leva o primeiro O Yuri já faz a 3 Mas o Lato já chega forte A H é milionária Vai pegar no pé Não foi Pokémon Machucou, hein? Machucou E o drop tá maroto Será que vai rolar? Não vai rolar Não vai rolar uma trocação O Lato vai fazer ali uma bolotov milionária Porque vai queimar, hein? Já queima o drop O Felps já leva o primeiro O drop tá morto Será que vai vazar? Não Meu amigo O drop pegou essa aqui O importante, hein, Boltz? É 3x2 O Cacerato tá vivo Existe o bombe É Mas assim como minha avó lá Também é importante a vida, né? Pelo menos não morreu Olha isso, Boltz Aí, acabou Nossa E a cavada veio Nossa Meu amigo Ih, pega o bombe Será que vai? Será que não vai? É 20 segundos Será que vai me... Será que vai acontecer alguma coisa aí Só 17 segundos 15 segundos 14 segundos Vai ter que chegar plantando, hein? Confiou no cover do Cacerato Tapou na marmita no chão Olha o taquinho Já chega maroto Já leva o primeiro É tudo na mão do drop Ele desconfia do Bartim Não consegue finalizar E aqui Fala da cá do Art O Art O Art já leva o primeiro Enquanto o Boltz tá away comendo O Bartim tá muito cego Não consegue conectar Mas ele volta na flat Mas o Vini leva melhor nessa trocação Exame, né? Exame, né? Exame, velho? Exame, velho? Não aguento mais Os caras não param de furar, velho Meu amigo Boltz é foda, né? Para de me furar Os braços tá tudo roxo Mas pensa pelo lado bom Pelo menos você tá vivo Parece ser furado, né? Morreu Olha o round do Pelps, hein? Olha, mas olha o round do Yuri Carta 9,6 Caríssimo O Vini, mano Ó Meu amigo E é o Lato, hein? Papai tá no chat, hein, Lato? Papai tá no chat Ele é perigoso A C4 tá sendo plantada Ele vai avançando na calminha O Yuri tá Vai explotar Não consegue finalizar E aqui tudo igual O Showtime perguntou Se você gosta de mamar aqui É bom Até mais no Showtime Tá É Eu sabia que no começo Eu dormia eu e o Showtime juntinho, né? Na Games Academy Era eu e o Showtime juntinho na mesma cama Só que não era uma cama Era tipo um colchão Só que parecia um colchonete assim De academia, sabe? Era bem fininho E a gente ia ter uns 10, 15 centímetros E eu e o Showtime, né? A gente sempre foi musculoso e bodybuilder, né? Tá E aí o Henrique e o Lucas E aí o Henrique e o Lucas Que sempre pesaram 20 quilos molhado Eles tinham um colchão de tipo De um metro, assim Acho que eles queriam trocar com nós Não trocava nada E aí além de ter Ter esse colchonete A janela era furada Então o frio passava inteiro na janela, né? Não dava pra fechar a janela E a nossa coberta Era cheia de furo também Porque os cachorros comeram, tá ligado? Então o Showtime Ele dormia de tênis Calça jeans E moletom Apenas Que nitidamente Em 3 não tava dando certo Aí eu coloquei 4 Ainda não deu Talvez 5 Seja o número da minha sorte, né? Entendi E aparentemente Ele deu sub Ô eco aí Entrando eco seco Entrando eco seco, cara Não, tinha uma colch Colch na mão do Lato E uma na mão do Paco Não, uma na mão do Lato, né? É, o Lato matou tudo aí, né? Ah, é Mas você Você já saiu com alguém Da sua live? Ou tipo Já Toma sub, velho Obrigada, Lulu Obrigada, neném Narra, narra Quer que narra Narra, narra E nesse momento aí É um 4x2 Meu Deus Meu Deus Caiu Voltou Meu Deus Tá tudo em 3D 4D Travou quem? Alô, Breche Meu Alô, Breche Que isso, zico Vou continuar O Vinho tá bem posicionado Rola uma Molotov Ele queima muito Não abre Agora sim é finalizado Tem na região ali O Arte tá cravado Tem que pegar a primeira kill Rola uma Molotov Rola Smoke Consegue apagar O Drop tá tentando Não consegue finalizar 14 Godicente Hum Empurra, né? Meu amigo Hum Taco Hum Drop 3x3 3x3 O Felps O Cameraman dormiu Mas o Felps Conseguiu matar o Yuri 3x2 Com o Cacerato Com 16 de Leaf E o Drop Tá com uma Eagle E um sonho Ai Ai Ó Que isso Ué Tá Beleza Agora sim tá rolando Plante E o Drop Esse posicionamento Você adora Esse posicionamento Né Boltz Em cima do Bombe Ali Muito bom Na caixinha Só Cabeçote Só Cabeçote E agora O Drop já consegue Levar o primeiro Tá Tá em dificuldade Não consegue Encaixar Conectar os disparos Aqui é 15 Você apostar Talvez numa fraqueza E não numa confiança Do seu time Não Mas os caras não jogam Tem que ficar Ué É 3x2 O cara não treina Não joga 50x50 É Então né É Boltz aqui O Cacerato Conseguiu trazer uma Kill E ó Já acelerou Pegou o posicionamento Já tem mais um meio Será que vai arriscar Olha o Felps Tomou uma bala do Drop Dropado Ainda né Então mano É Acontece né galera A gente quer que saia tudo certo Mas Hum Esse plant aqui vendeu Vendeu 4 segundos vendeu FVINI F tudo F linguiça E aqui é GG Aqui é GG F linguiça E aqui é Primeiro Map Aí Pique da Godcent Garantido pela Godcent 16 a 12 Em Começou Godcent Fúria Fúria Godcent É o segundo mapa Melhor de 3 A Godcent Vende Do Malbartim Lato Felper Taco Brasil Nave Gambit Era Nave Gambit Brasil Eu falei Nave Godcent Era Nave Gambit Afinal Da CS E a Púria Vende Drop Arte Uri Vini E ele Cacerato Brasil 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 1 minuto e 44 Cacerato Que isso hein Aqui ó Cai o Cacerato Olha o do Mal Olha o Taquinho Segura 4 Contra 3 Aqui a Godcent Segurando Aqui a Godcent Vai segurando Vai segurando Jogo bom É O dia 5 Eu tô ansioso Aqui pro dia 5 Viu Olha Meu amigo Esse aqui Que tá valendo A vaga No Na EMF O bicho já tá pegando Imagina na Copa Drop E Arte Contra 4 O Drop Acaba matando Do Mal O Arte Cai E aí A Godcent Faz O seu Primeiro Pontinho O Taco Já tá posicionado Pro Cimento Vai dar de cara Com o Arte O Arte Cai Um Taquinho Quase Leva o Vini Já tinha caído Do Cacerato 4x3 A vantagem É da Godcent Só caiu O Taco E O Cacerato O Arte Já estão mortos E o Vini Com 22 de HP Olha aí De repente Do mal Caiu O Bartinho Também Caiu 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 Vini Lato E Felps Que recuperação 5x3 Hum Olha o Mal Nossa Matou Parcelado Mas matou Matou Parcelado Mas matou Tomou Tomou Um pouco De dano O Felps O Drop Consegue A Kill Agora O Felps Pra cima Do Drop Cai O Yuri Fica No 3x4 Vantagem É do time Da Godcent Pode chegar No quarto Ponto Cortado Nossa Câmara da Morte Sim Hum O Cacerato Ele tava ali Tava ligeiro Pra ver Se justamente Tinha sido O fundo Abre o espaço Pediu O pezinho Cara Pra Kill Pra cima Do mal O Cacerato Ainda Com 100 De HP Rola O Plante Sem tomar A Kill O Bartim Pega O Drop O Lato Finalmente Mata O Cacerato E Yuri Consegue A Kill Pra cima Do Lato Dá bastante Dano Cara NT Tiraram Uma Arma O time Da Fúria Continua Com a arma Cacerato Essa aqui É o que precisa Se o time Da Fúria Quiser voltar Conseguiu A Kill Pra cima Do Bartim Já tão Imaginando A posição Do mal Conseguem Matar O do mal É a segunda Kill O Bomb B É da Fúria Agora C4 Sendo plantada Já Chegou O plant O Vini Olha o Phelps Sem freio Nenhum Rushou Pelas costas Tá no sapão O Art Veio Pela Anway Cacerato Cobrou Ali É só O Phelps Chegou Por trás Dois De HP No Cacerato A Fúria Ele é diferenciado Ele é diferenciado Meu amigo Começando Começando a olhar Pra ela Com outros olhos Ela não é tão feia Não Não é tão feia Não Olha o Vini Caiu Yuri Saved Dois De HP O Bartim É um amigo Viu O Bartim Nossa Ele tá falando Cara Deixei com dois De vida Olha lá Mata ele Mata ele 11 a 10 E é rush Nossa O Cacerato Já Devolve Ali O taquinho Pra parte do cimento O Bartim Ganhou O sapão O Cacerato Cai 4x4 Vai abrindo Agora Querendo achar Aonde tá o drop O do mal Passa Cai O Bartim Não tinha ninguém Né Tava com um pouquinho De espaço Entre Os jogadores Do time Da God Sent Meio que Entrando um Por vez Não tá tendo A trade Da God Sent E aí A vantagem Agora É do time Da Fúria 3x2 Só que Olha o que Tá rolando Olha o que Tá rolando Girou Ó Será que Eles sabem Nossa Eita E aí Já tava Esperando Arte Nossa Aí a flecha Em Nossa Aí a flecha Machucou Velho Meu amigo Aí o do mal Deixou a perfeitinha Saiu Felpera Consegue Mais uma kill A entrada É B E tá os 3 Nossa Tava os 3 Na B Tava os 3 Guardando Ali Né Na B Já sabe Que veio a smoke Ali pro caminhão O Bartim Tá de olho Caiu o Yuri Ficou difícil Ficou difícil O cacerato Consegue mais uma kill Reposiciona De forma muito rápida Molotov O bombe Faz 6 HE 1 2 Cacerato O homem tá imparável Param ele 3x2 6 segundos 5 segundos Planta Faltando 1 segundo Até o momento Não tem HE Pra parar ele A C4 é plantada Faltando Milésimos 2x2 Drop Vini Vini E drop Não acertou Mas Nossa Ainda passou a info De que tava ali O drop Fica Sem saber Se foi ou não foi Pra parte da lixeira O taquinho Tá de olho O drop Vai ter que arriscar Esse 1x2 Cai Taquinho Pelo fundo O drop Chega junto Vai começar a trocação O drop Pega kill O drop Deixa meia vida 2 de HP No do mal Cai agora o do mal Taquinho 1x1 12 Puxa galhar O art Deixa com 33 8 segundos Fica dramático Tudo pode acontecer Meu Deus Do céu 10 de HP Minuto No relógio O felper E o smoke Ele é diferenciado Quando o assunto é smoke O art Também tá dentro Da smoke Ali ó Vai olhando Yuri colado Deu arte Cai agora o Bartinho O round Fica bom Pro time da fúria O art Acha o taco É 5x2 Vai reposicionar Não vai reposicionar 5x2 A vantagem É da fúria Caiu do mal Vai ter prorrogação Vai ter prorrogação Calma 1x4 AC4 Vai ser pego Agora pelo Lato Lato matou O Yuri Vem Um pouquinho mais Agressivo Viu o Cacerato Vai tirando Mata o Vini Flash Aleluia Vai passando Tem jogador Atrás dele Já na rua Ele vai passar Vai morrer Agora E aí É 15x15 Tudo igual Prorrogação O arte tá Moscando ali No sapão Agora o Vini Olha o Vini O rei da silenciada O rei da silenciada Levou 2 Trouxe o round Tá dando a volta Leva o terceiro Botou o time da fúria Em vantagem No round O arte com 2 de HP O taco do mal O taco já falou Tem ali Dando pezinho Vai dando cover Falou Eu dou o cover Porque você tá de AW AW não dá cover Hum Aí não cantou A K do taco Não cantou Bem Execução Molotov O Yuri Ele saiu Do bomb Já matou o primeiro Matou o segundo Muito forte O Yuri Quer chamar No terceiro mapa Esse time da fúria O Vini Leva mais um Não clique Teve gente se desesperando Aí ó Não vai subir ninguém Cara Não vai subir ninguém Nossa Os caras foram da pé Ali já tomou 2, 3 HE É Molotov É drama O drop Mata o Bartim O time da fúria Aí foi lido No round 20 segundos Pra entrar O Cacerato Pega a C4 Agora O Phelps Mata o Vini Cai Cacerato Cacerato Mata o Drop É 2x2 Vai dar tempo O Drop Pega mais uma aqui O Cacerato Planta Olha o Drop Ele já ganhou Um Sound Importante Será que vai vir mais um Vira da Flash Vira mais um Posiciona bem Posiciona bem Ele consegue Sai legal O Lato Vem Não vem Vem Não vem Tá olhando Nossa Olha o Drop 4 kills Cai O Art Taquinho Segunda kill Não tinha o que ele fazer Já tinha feito a parte dele Matou 2 no round Vai entrando o Sapão Agora Bartim Consegue a kill Cacerato Como ele conseguiu Essa segunda kill Pra cima do Dumao Eu não sei 42 kills Pra ele O homem Tá uma máquina Cara O homem Tá uma máquina Velho Lato E Felps Cai O Cacerato Agora É só O Yuri Carta alta 96 Contra Lato E Felps O Yuri Tem um x2 Pra jogar Ele pega c4 Agora Tem Um espacinho mínimo Aí pra plantar Não consegue 18 a 17 O Drop Mata 2 Tava posicionado O Taquinho O Taquinho Acabou matando O Cacerato Consegue Mais uma trade Fica 2x2 A trade A primeira trade Foi boa pra Fura A segunda trade Foi boa pra God Cent Fica elas por elas 2x2 Drop Drop e Art Vai molotovar Vai molotovar Ficou um pouquinho Difícil Deixa a HE Uma boa HE Faz a passagem Pra parte aí Da água Vai plantando Ele viu Ele viu Ele viu 19 a 17 Vamos Vamos pro terceiro O mapa Vai deter Nossa Já melou Já melou Melou E finalizou O Felps Levou o Vini Já melou Também O Cacerato Cacerato Tá aí 9 de HP Melou E finalizaram Caiu O Cacerato Caiu Também O Vini O Art Mata o Taquinho Tá ali De Dual Bereta Só esperando Já falou C4 aqui Tá em posse Da C4 Aí o Cachorro do Art O Felps Vai descendo Do outro Vai todo mundo Meio que acumulando O Art Vai tomando tiro das costas É levado pelo Lato Drop Mata o Lato Não conseguiu finalizar Acabou a bala Acabou a bala Salvo Pela bala Quem? 4 silenciada Cara Tu tá sendo trouxa De forçar No segundo round Olha aí Acabou o round Cara Os cara vai vir De Mach 10 Tu tá de M4 Silenciada Colete Bomba Pegaram do Crossfire Do Point Blank O Taco Mata o Drop Olha aí Round bom Da Godzente Brasileiro do México Já Dava a opção Pra eles jogarem Do server Barra MX O taquinho caiu Caiu Drop Arte 3x4 O Agod Sente Agod Eu acho que deu ruim Ver o seu Crodile Você que falou Que aí Agod Sente não ia fazer Nem 10 Ó Puxou a utilitária Na hora aí Talvez Complicada Cacerato Iuri Iuri Cacerato É 3x2 Nem vai Nem vai Ou vai Nem vai Ou vai Nem vai Nem vai Nossa Ele vai Ai Nem vai Do mal Que já Tá Com A T1 A T1 Não tem pontos Perdão A T1 Não tem pontos A T1 Ela tem Muita fé Caiu Que isso Cacerato Deitou 3 boneco Arte 2 Olha o Cacerato Nossa Que isso Do nada Caiu a lista O Drop Não matou O Felpera Pegou a Info Com 8 de HP O Taco Plantou O Drop Vai se aproximando O Vini Mata o do mal Olha Ai o Drop Jogou Inteligente Em Drop É só o Felps Com 8 de HP Você viu Drop Drop Para cima Do Taco Ainda Jogado Ali Inteligente 1x2 Drop E Vini Contra o Felpera Será O Felps Já fez Tanta coisa Hoje Estão tentando Achar o Felps Vai defusando Ah Ele é diferenciado Quase 9x5 Jogou demais O Drop Olha o Yuri Fazendo também Um bom Ralf Do CT Cobrindo a parte De fora Eu não sei se o time Da God Explorou muito O Cat O time da God Não fez Nenhuma tática Para o Cat Fez Se fez Eu não lembro E o pessoal Pelo menos Tem muito Ah Tava me picando Cara Olha Picando a batata Da perna Ainda Velho Que Terminongo Maldito Amanhã Eu vou Eu vou Eu vou Comprar Vou no mercado Vou comprar Coisa Para exterminar Velho Olha Olha Eu vou Velho Que 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 Olha os 5k Esse Doi Yuri Né Deixa Nossa Esse bicho Tá Fudido Vou Atrás Dele Depois Vou Atrás Da Família Dele Velho Olha O Felpeira Ai Que Isso Olha O Felp Olha 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 Foi Aquilo Que Eu falei Para Vocês Olha o time da Godicente Chegando aí Duas aqui no Phelps Duas no Lato Vini ainda devolve no Taco Ué Só barulho Agora, cara, trocação nervosa, né? Dois jogadores mortos aí da Godicente Um x3 Não pode perder Mano, já perdeu a arma demais, sério Já tava, né? Chegou a ficar ali num 5x1 O Vini, ele sabe Olha a grana que tá o time da Fúria, né? Tá uma grana boa Agora, a situação é que o time da Godicente tá zerado, velho Tem três jogadores que tá zerado Vai rolar o seu Execução pro bombear Tá cego, totalmente cego Que isso, olha aí, ó O Art mata dois, o DuMau devolve O Felpera tá nesse modo DoMau Cara, o DuMau segurou tudo no bomb O que que o DuMau salvou? O Taco chega junto Ah, é muito parecido com aquele round Muito parecido, ó Tirou É, cara A Fúria tem uma tática Aparentemente a Fúria tem uma tática na A Que o time da Godicente não sabe segurar, velho É, 14 a 9 Ó lá Não tô Não teve o que fazer, velho E aí eles botaram um terror tão grande no bombear Que, velho 2x2 Caiu, drop 1x1 Lato contra Yuri Pra decidir se o Sr. Crudile é um patinho de borracha ou não Pra decidir se vai dar a Fúria ou se a Godicente faz 10 É, 5 a 10 E ó, rush A Rush A O Cacerato leva o Bartim E aí é rush A fake B Vai A Vira B Lato Fica no 3x3 Reposiciona Tá esperando Yuri vem na dele Abre cortando 3x2 Já vai passando Pega as utilicárias Sobe pro Cat Óleo do mal Cai É muita trade Acabou a bala Acabou E aí ele viu Meu Deus Olê Tá sem Tá sem Tá sem a C4 C4 é do Felps E acabar o jogo Acabou a bala Meu amigo Arte versus Felps Um duto É o que separa os dois Nossa E o Arte tá ali Ó O Arte tá ali Falando Nossa Será que ele vai achar que eu vim por fora? Nossa Será que eu vou? Nossa Ele já Ó Nossa Ele engoliu a cabeça Do Felps Se acabou Acabou E aí O Arte tá ali